Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais uma decoração espetacular pra vocês. Ai, gente, vamos lá. Então, esse bolo, o cliente deixou por minha conta a decoração. E aí eu resolvi sair um pouco e dar uma mudada, tá? Então vamos lá. O que eu tô fazendo aqui agora? Pegando um chantininho e tingindo de queijo cinza. Comprei um corante cinza caro pra caramba, meninas. Só que não, né? A gente já sabe que o preto, quando a gente quer, ele serve. Porque, pelo amor de Deus, o preto pra chegar preto, ufa! Até que eu gravei um vídeo esses dias pra vocês usando um outro corante de uma outra marca. Que eu gostei bastante do preto e do vermelho. Então, gente, eu tô usando o preto, como eu queria cinza e o preto. Antes de chegar no preto, fica cinza. É isso que eu tô fazendo. Bom, esse bolo é um bolo de 15 centímetros. O meu chantilly, depois que eu coloquei o preto, eu hidratei. Um chantininho no caso, tá, gente? Eu hidratei. E o bolo, gente, sempre tem que passar uma camadinha de chantilly branco. Pra grudar... Mamãe, quer grudar, mamãe? Mamãe, quer grudar, mamãe? A lista aqui do lado, novidade, né? Pra grudar todo o farelinho do bolo. Aí, com o bico perlê ou com o saco mesmo de confeitar, vocês vão cobrir toda a lateral do bolo. Gente, tem imagem que eu não precisei estar falando pra vocês, né? Eu vou, pra não ficar muito chato o vídeo, eu vou colocar uma musiquinha animada na metade do vídeo pra vocês. Eu recebi algumas mensagens sobre os dois últimos vídeos, né? Que tinha criança dançando. Que a mãe colocou o vídeo e a criança de dois anos começou a dançar. Tem amigos falando, meu amigo lá de Brasília, falando que achou a música muito legal, parecida comigo, animada, enfim. Então, a parte que eu perceber que vocês não precisam tanto de ajuda, assim, eu vou deixar a musiquinha, tá? Então, o que eu fiz aí? Sempre alisa o topo do bolo pra depois fazer... Agora, esse momento não é pra alisar. Esse momento é só pra desmanchar a marquinha ali que a gente deixou. E depois senta ali o pau. Vai alisando, alisando. Ele tanto bem hidratado ou bom que você pode alisar bastante, sem ter medo, tá, minha gente? Então, tá bom. Vou colocar a musiquinha agora pra dar animada. Eu te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, eu te la traigo de Cumpay, de Vega e Baja e de Santuces. De toda a parte de Puerto Rico, esta bomba eu te la dedico, a toda a mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, Allá escumbe alto, e o Mejia en Vega e Baja, que goce! Bomba, bomba, para sempre! Bomba, bomba está presente, aqui lo canta a mi gente. Bomba, bomba, para sempre! Baila, baila e goza, minha bomba puertorriqueña! Bomba, bomba! Bomba, bomba! Bomba, bomba, bomba! Bomba, bomba! Bomba, bomba, para sempre! Então, meus amores, eu mudei aqui de fone pra ver se ficou um pouco melhor, tá? Essa parte aqui, a gente vai colocar lisa... Gente, eu estou com o fone da garota, o fone é meu, eu emprestei para ela, agora ela está querendo tomar de mim, gente. Ô, Gio Fávio! Olha, essa parte de baixo, a gente vai fazer ela fininha. Lembra que um dia eu postei um vídeo aqui, que eu coloquei bastante, só que quando a gente vem com a espátula para alisar, ele sobe muito. Então, deve ter cuidado, se você quer uma coisa delicadinha, não coloca muito. Então, por exemplo, eu fiz uma reta e essa outra eu fiz enviasada para dar aquele efeito legal, sabe? Um pouco bagunçadinho. Aí, vem a parte que a gente vai passar com cuidado. A primeira, a gente passa para dar uma subidinha de leve. Enfim, pronto. A segunda, a gente já vai passar para alisar. E nesse momento aqui, você pode trocar. Esse último passo, você pode trocar e passar um pincelzinho, tá bom? Um garfo, enfim, para dar aquele efeito. Agora, vamos de música. Eu te trago essa bomba. Essa bomba puertorriqueña. Eu te la trago de Cumpê, de Vega, Baja e de Santuça. De toda a parte de Puerto Rico. Essa bomba eu a dedico. A toda a gente de Puerto Rico. A a família Fontanet. Allá, em Cumpê e Alto. E o Mejia, em Vega, Baja. Que goce. Bomba, bomba. Para sempre. Bomba, bomba está presente. Aqui lo canta a minha gente. Bomba, bomba. Para sempre. Baila, baila e goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. 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 Para sempre. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Prontinho, minha gente, agora a gente tá fazendo uma pastinha aqui com pó prata e álcool de cereais, tá bom? Geralmente eu compro da marca Fábio, mas não achei, achei essa aqui, mas serve do mesmo jeito, ou seja, né gente, não importa a marca do álcool de cereal, se for a Fábio ou se for esse aí que eu mostrei pra vocês, tá? E aí com pincel você vai pintando, o maior cuidado que você tem que ter é colocar o pó, gente, esse pó é caro pra dedéu, nossa dedéu é antigo, né, mas vamos lá, então você tem que ter mais esse cuidado pra não escorrer, se você colocar muito pó, muito álcool de cereal, você vai ter que colocar muito pó, então vai com calma, vai com carinho, tá? Pra você não gastar o seu pózinho, tá? E ele tem que ter mais ou menos uma pastinha, se ele não ficar uma pastinha, o que você faz pra não gastar muito? Você molha o pincel e depois dá uma batidinha na lateral, pra descer o líquido e ficar mais a pastinha, e aí vai fazendo com cuidado, porque ele não pode escorrer, tá bom? Então vamos de música de novo, música DJ! Eu te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, eu te la traigo de Coupé, de Vega Baja e de Santuces, de todas as partes de Puerto Rico, esta bomba eu la dedico, A toda a mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá escupe alto, e lo mejilla en Vega Baja, que goce! Bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba está presente, aqui lo canto a mi gente, bomba, bomba, para siempre, baila, baila y goza, Bomba, 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 bomba do nosso bolo, eu espero que vocês tenham gostado, olha aí uma ideia legal, que tal tema, temas usar temas, exemplo um bolo do Flamengo, já imaginou você colocar o símbolo na frente, esquece as bolas, né, colocar um símbolo na frente colocar a parte cinza, de vermelho e essa parte de baixo, de preto já imaginou, já pensou, se não pensou pensa aí, porque até eu já pensei editando esse vídeo, já pensei nisso, bom olha só, as bolinhas se chamam esferas e eu vou deixar a numeração delas aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Agora deixa aquele like, aquele comentário e som na caixa DJ!